Pessoal, então, hoje vamos debater sobre o melhor momento da Honda em oito anos aqui no nosso mercado brasileiro, que é uma produção muito elevada, muito, assim, consequentemente, está vendendo muita moto, e a galera está precisando de moto, afinal o poder de compra do brasileiro hoje está baixo, e nisso as montadoras estão vendo uma oportunidade, estão entrando de sola. Então, assim, hoje o debate vai ser em cima disso, né? Será que isso é sadio para o nosso mercado? Será que a Honda está se esforçando no limite que ela poderia se esforçar? Será que tudo isso que ela está fazendo, ela está fazendo já de caso pensado? Vamos debater tudo certinho. O que você acha, mestre? Dá uma luz para nós aí. Exatamente, exatamente. A Honda está tendo concorrência, está começando a ter concorrência aqui no Brasil como nunca existiu antes. Primeiro, a chegada da Motu, da Motu não, da Bajaj. Gente, a Bajaj, até então aqui no Brasil, nós tínhamos a primeira maior do mundo e a segunda maior do mundo. Gente, agora chegou a terceira maior produtora de motos aqui no mundo. E a Honda, ela já enfrentou a Bajaj em tantos países e viu a Bajaj crescendo e comendo as porcentagens dela, de domínio de mercado. Então, a Honda sabe muito bem quem ela começou a enfrentar agora. E, além disso, sabe o potencial de crescimento dela. E, além disso, chegou a Motu, que foi a maior surpresa do ano passado e está sendo a maior surpresa desse ano. Foi surpresa do ano passado porque chegou do nada, secretamente montou a sua fábrica. Todo mundo falando aí, 99% das pessoas falando que ia montar a fábrica para alugar a moto. Eu fiquei dois meses falando. Gente, ninguém monta uma fábrica para alugar a moto. Monta a fábrica para vender. E, de jeito e feito, o Motu vendendo as motos se encaixou na terceira maior produtora de motos do ano passado. Então, essa foi a grande surpresa. Nesse ano, eu achava e todo mundo achava que ela iria cair e ia perder a terceira posição e ia lá para o final. Gente, ela continua firme e forte como terceira maior produtora de motos do Brasil. Com uma moto só e uma fábrica pequena. Não tem nada de colossal igual Honda, Yamaha, BMW e outras. Então, isso mostra como o mercado nosso está mudando rapidamente. Isso é excelente para a gente, para todo mundo que está começando agora a tirar a carta. Todo mundo que está, a molecada que já sai da autoescola querendo comprar a sua primeira moto. E querendo ou não, a primeira motinha é sonho de muita gente. Eu já fui meninão também e vontade imensa de ter uma moto é absurda. Então, esses números favorecendo, cada vez mais a dinâmica é bom demais. Exatamente. E isso que é uma outra grande mudança que pouquíssimas pessoas percebem. Até quatro anos atrás, nós não tínhamos um mercado de moto custom no Brasil. A Royal Enfield trouxe esse mercado de motos custom para o Brasil. E a outra que vem tirando, vem comendo pelas beiradas ali, pequenas parcelas da Honda. Royal come um pouquinho, Bajaj come outro pouquinho, Yamaha come um pocão enorme, Motu outro pocão, Shinerei crescendo cada vez mais. E assim o mercado vai cada vez mais se desenhando, de repente, para proporcionar melhores motos e melhores preços para nós no futuro próximo. É verdade mesmo. E sobre os dados da Fena Brava que eu trouxe agora há pouco, isso só mostra para a gente o quanto o dinamismo do mercado pode chegar. A gente pode ver que, no mesmo tempo, na mesma época que chegou, que veio, isso aqui é o dado da Fena Brava em 2022, em junho. Então, a Honda, mesmo ela emplacando mais, não foi só a Honda que cresceu nisso. A galera, é fácil falar da Honda, porque a Honda é a que mais está em destaque. Então, é fácil ficar falando que a Honda bateu recordes, a Honda isso, a Honda aquilo. Mas, cara, tem que falar no cenário inteiro. Olha só, não foi só a Honda que cresceu. Foi a Yamaha que cresceu, o Shinerei que cresceu. A Hauju, olha a posição que ela estava em junho do ano passado, em oitavo. Ela já está em quinto esse ano. Passou o Kawasaki, passou o Royal Enfield, passou um monte de coisa aí, passou o BMW. E ninguém fala da Hauju, né? Por mais que a galera ignora essa linha de moto, mas, cara, não tem como falar o contrário disso, não é mesmo, Mércio? É uma dinâmica que o mercado nosso precisava e foi muito bom. Exatamente. Eu lembro que eu fiz aí o primeiro vídeo de desconto da Hauju, um monte de gente tirou sal. Essa empresa está lá no fundo, essa empresa está lá no fundo. Mas está aí. Olha a cultura da moto mais barata. Aquilo que você falou, né? A Honda vendendo caro, vende bem. Imaginou se ela vendesse barato? Nossa! Ia vender 30 vezes mais bem. A Hauju provou isso. Está aqui no mercado há anos e está lá embaixo. Ela começou uma nova política de preço de descontos e em menos de um ano saiu de oitavo, um ano saiu de oitavo e, puf, colou lá em cima entre as líderes. É, e não tem muito segredo, né? Tipo, se tivesse preço desde o início, ia ser bacana, ia ser show de bola, ninguém ia ficar insatisfeito com marca X, com marca Y, sempre ia ter aquela dinâmica, todo mundo ia estar feliz. E, tipo assim, isso aqui, o intuito desse vídeo não é mostrar para a galera que Honda bateu recorde, não. É mostrar que não só Honda cresceu. Outras marcas também cresceram. Yamaha cresceu, Hauju cresceu. Então, tipo assim, não só fomentar que Honda bateu recorde, enfim. Mas não, todas. A Yamaha nunca viu emplacamento nesse nível da Yamaha. Nunca vi. Eu nunca vi emplacamento da Yamaha desse jeito. Eu nunca vi a Yamaha ganhar 6% de mercado em um semestre. A diferença de um semestre para o outro. Eu nunca vi isso. E a Yamaha está ganhando. Só que hoje, hoje em dia, o caminhão-chefe, o carro-chefe da Yamaha é FZ25 e Lander. Só que até quando a gente não sabe? Até quando vai ser isso a gente não sabe, né? Porque temos... É ou não é? E pegando a sua fala aí da Honda, agora vamos transmitir para a Yamaha. Gente, a Yamaha, ela descobriu o segredo maravilhoso de vender muito bem a sua Lander. Qual que foi o segredo? Baixar o preço da Lander. Então, aquilo que o Marlon falou para a Honda. Se a Honda vende bem caro, imaginou se ela baixar. Venderia muito mais. Já que a Yamaha sabe que, abaixando o preço da Lander, a Lander saiu de eterna segunda colocação, desde quando existe, para a primeira colocação, começou a vender duas, três vezes mais. Por que não abaixar o preço de todas as motos e fazer todas as motos venderem duas, três vezes mais? E ir realmente para cima da Honda. Fazer uma briga legal e uma briga que favoreça nós, clientes. É verdade. E antes que alguém fala, a Yamaha, a Lander estava na frente, porque a XRE300 não estava em circulação. Calma, calma. Não fique emocionado, porque a Lander já começou a bater na XRE300, desde setembro do ano passado, eu posso provar. Olha isso daqui, tá? Opa, calma aí que eu vi na página. É, eu acho que esse mês está fazendo um ano, eu acho. Um ano, vai interar um ano. Se a XRE saiu da linha, o problema não é da Yamaha, o problema é da Honda. Quem mandou tirar? Sabemos muito bem que eu já trouxe aqui para vocês fontes e confirmações de terceiros que a Honda paralisou só a linha da XRE no Brasil. Tá bom? E olha aqui esse dado, ó. A Lander, a Lander. Aqui, ó. 3.217 motos em setembro do ano passado. Olha a XRE. Aqui, já estava emplacando. Normal, 2.500 motos. Aqui já começou. E tem muita gente que fala, a Honda já estava freando. A Honda já estava colocando o pé no freio. Eu não acredito, sinceramente. Porque ela ainda... Pesada, olha. É, porque já estava apanhando. Mostre para os irmãos aí a produção da XRE uns dois meses atrás. Não, antes da paralisação, uns dois meses, um mês antes. A Honda estava soltando o XRE para caramba. Estava aumentando a produção. Teve um mês que a Lander ficou na frente só a 500 unidades. Deixa eu achar. Que mês que é? Você lembra? Eu acho que um ou dois meses antes da paralisação. Mas que mês que ela paralisou em abril? Ela paralisou em abril? É, começou a paralisação em abril. Eu acho que em maio, ou no mês antes de maio, teve uma super produção da XRE. Uns dois meses seguidos, eu acho. Se não me fala a memória. Vamos ver aqui. E eu acho muito interessante isso, Marlon. Eu não consigo te ver, mas eu sei que você está mostrando para os irmãos os dados aí. Então, eu acho muito interessante a gente falar sobre o assunto e comprovar o assunto. Eu digo isso porque muitos irmãos me escrevem. De montanha, a Honda tem 75%, tem 79%, tem 84%, tem 88%. Cada canal fala uma coisa. E daí a gente fica... Os irmãos perguntam direto isso. Então, eu acho legal mostrar os dados para ver que a Honda não tem 80%, não tem 79%. A Honda tem 71% do mercado. É bom para mostrar por A mais B, né? Que a galera, para a galera não ficar confusa. Quer ver? Olha só para você ter uma ideia, Mestre. Sério mesmo. Aqui, isso aqui eu vou trazer dados de abril e maio. Só para vocês terem uma noção, tá? E aqui, olha a Lander. A Lander, em abril, emplacou 3.360 unidades. A XRE em abril, emplacou 2.500 unidades. Aonde que isso aqui é pisar no freio? Tá vendo? Em maio, ela já paralisou. Foi em maio que ela paralisou, né? Não, em maio caiu a produção, mas a comunicação veio no final de maio. A comunicação. Só que em maio, olha a Lander. A Lander já engolia a XRE de qualquer jeito. Porque a Lander emplacou quase 5.000 unidades em maio. Em maio. Exatamente. Pelo amor de Deus. É muita moto, cara. É muita moto. E só para você ter uma ideia de como que funciona isso, a Lander, mesmo se a Yamaha colocasse um valor mais baixo ainda que ela conseguisse na Lander, esse número aqui ia ser maior. Ia ser maior. Aí a galera fala, não, mas XRE não tem como ser esse preço, porque XRE é melhor que Lander. Cara, para muitas pessoas, a parte ficha técnica, essas coisas, pouco importa. Eles pensam no preço. O que muitos irmãos não veem é que o preço tem muita gordura. Tem. Vê só. Só de frete, algumas lojas cobram 8.000, 9.000, 10.000. Eu fiz vídeo mostrando 12.000 reais de frete na XRE 300. Pelo amor de Deus. 12.000. Então como que não tem para baixar o preço? Não, é inacreditável. É só a Lander portar esse tal de frete de ouro, que a moto vai lá num avião classe AAA, tomando champanhe, comendo caviar, vai lá sentadinha na poltrona só dela, para a moto deitar e dormir. É só cortar esse preço ilusório e tem como abaixar o preço, sim. E outra, uma coisa também que a galera não leva muito em consideração é a respeito também de como e por que a Honda é a empresa que mais tem lojas em circulação hoje. E, gente, isso é lógico. Isso é lógico. Por quê? Com essa precificação nas alturas, você podendo precificar o preço que você quiser, pegando moto, mesmo que tenha o PPS ali, mas você vai cagar para o PPS. E sabe que a Honda tem uma aceitação no Brasil muito grande? Você vai abrir lojas da Honda, é atrativo para o teu bolso, vocês estão me entendendo? É atrativo para o bolso. Por isso que o empresário, por isso que Honda tem mil e cem lojas. A Honda dá precificação para o cara, mas ao mesmo tempo ela dá a liberdade porque tem lei que ampara os caras. Então, por isso que a Honda, eu defendo a tese ainda, que a porcentagem de comissão da Honda deve ser melhor que o da Yamaha. Deve ser melhor. E a Yamaha, ela deve ser um pouco mais rígida também em questão a preços do que a Honda. Porque é a única explicação, porque a Yamaha é tão grande, tem tanta produção equivalente igual a da Honda, só que como é mais atrativo para o empresário ter uma loja da Honda, o que ele vai fazer? Eu já falei isso algumas vezes. A Yamaha, ela tem, para nós clientes, uma organização e uma seriedade melhor. Porque você vê no Brasil todo, a diferença do preço na loja da Yamaha para o preço no site não é colossal igual da Honda. Então, a Yamaha, ela consegue gerenciar melhor as suas lojas. E isso ajuda a nós, clientes. Ajuda a nós a entrar na loja da Yamaha e comprar uma moto. E a Honda, ela já não tem esse controle sobre as lojas. Não tem porque não quer. Porque é o que eu já falei. Eu não acredito que uma multinacional, a maior do mundo no segmento, não colocou uma cláusula no contrato dizendo, vocês têm o preço livre até que a gente resolva opinar sobre o preço. Eu duvido que não tenha uma cláusula. E outra... A maior do mundo iria ficar sujeita a ser escrava da concessionária. Eu acho que sim. Como que uma empresa, como que uma concessionária... É assim, eu... Tá, eu tô aqui. Mas como que uma empresa que é a maior montadora de motos do mundo ia aceitar ganhar menos que o lojista? Porque o lojista... É. Vamos supor, ele pega uma titã ali, ele pega uma titã, só um exemplo, ele pega uma titã ali, 16 mil de PPS. Ele vai lá e põe 24 mil em cima. Põe 24 mil de valor final. Ou seja, ele tá ganhando. Tá ganhando 8 mil em cima de uma moto, fora a comissão que ele já teria em cima do PPS. Então, se pegar a comissão que ele já teria em cima do PPS, mais a gordura que ele põe, ele ia ganhar muito mais... Ele tá ganhando basicamente mais dinheiro que a Honda. Lembrando que o valor da moto ali tem imposto, tem isso, tem aquilo, tem várias... Mas também não tem tanto imposto, sim, porque a moto é fabricada na Zona Franca de Manaus. Mas, o que acontece? O lojista acaba ganhando mais que a própria montadora. Será que a Honda não enxerga isso? É complicado o negócio, mestre Margo. Então, mas... Galera, o vídeo já tá se alongando muito, tá? E é isso, tá, pessoal? Muito obrigado. Messi, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Pra gente fazer esse vídeo aqui dinâmico. A galera tem gostado bastante. E... Eu que agradeço, Marlon, de coração. Eu tenho visto aí, o pessoal realmente tem gostado. O pessoal vem aqui no canal também e comenta aqui. Oh, a parceria do Marlon, legal, show. Então, eu e o Marlon estamos aí pra isso. Pra atender os motociclistas que são igual a nós. A gente não tem nada diferente de vocês e a nossa ideia é melhorar o motociclismo sempre. É isso aí. Então é isso, pessoal. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha pra geral. Beijo no coração e tchau! Mestre, tem uma coisa pra falar pra você? Tchau, tchau, tchau.